Foi a Valentina que incendiou a cabana do José Miguel. Valentina? Não me diga que não sabia. Bom, eu soube do incêndio, mas... Eu pensei que tinha sido um acidente. Pois agora sabe que não foi. Minha prima fez isso com toda a má intenção. Mas... mas por quê? Ninguém sabe. Só o que eu consegui descobrir é que ontem... Uma mulher com um neném foi falar com ela. E a partir disso a Valentina ficou... Muito alterada. Não entendo. Não entendo nada de nada. Mas... De que mulher e de que neném está falando? Sei lá, só estou repetindo o que eu escutei. Aliás, isso não é tudo. Quando José Miguel telefonou para ela... A Valentina não atendeu a chamada do seu filho. E ainda... Destruiu o telefone. Com licença, eu vou abrir. Não sei onde está a Teresa. Deve estar ocupada. Bom dia, dona Leonor. Eu espero não incomodar. Entre. 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 Me dá licença um minuto, Ivana. Por favor. Vamos até o escritório. Mas que diabo você quer? Já era para você estar bem longe daqui. Tá, eu sei. Mas eu não quis ir embora sem me despedir da senhora. E agradeceu o dinheiro que a senhora me deixou lá no hotel. Tá bom, já agradeceu. Agora se manda. Porque senão vai botar tudo a perder. Peraí, me fala. Então quer dizer que a minha visita a tal Valentina Vilaça funcionou como a senhora queria, não é? Isso aí... Não é da sua conta. Você foi paga para fazer um trabalho. O resto não te interessa. Pode deixar, dona Leonor. Eu já estou indo. Ai... Mas eu acho mesmo uma pena. Eu não ter tido a oportunidade de ver o José Miguel. Mas você não tem nada que vê-lo. Ah, não? Eu acho que ele teria adorado conhecer o filho dele. Afinal, o filho é dele, não é? Ai, por favor, para de dizer tanta besteira e se manda de uma vez por todas. Espero que se esconda. Não esqueça de que parte do trato é que se meu filho a procurar, não pode encontrá-la. Não precisa se preocupar com isso, dona Leonor. Tomara que tudo aconteça da melhor maneira, como de costume. Então, tchau, dona Leonor. Vem, querida. Eu abro a porta. Pronto. Tchau. É ela, não é? Quem? É a mesma mulher que foi à nossa fazenda para falar com a minha prima. Por que não joga limpo comigo agora? Me diz a verdade. E segundo você, qual é a verdade? Que a senhora planejou tudo e mandou essa mulher com o menino procurar a Valentina. Bom, está bem, eu vou lhe contar. Porque de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir. Uhum. Marcele Oliveira é a tal mulher com quem meu filho se envolveu no seminário. Ela assegura que esse menino é do José Miguel. Do José Miguel? Bom, isso é o que ela foi dizer para sua prima. E essa fulana, como soube da existência da Valentina? Quem disse a ela que minha prima e José Miguel iam se casar? Ah, eu não sei, querida, eu não sei. Mas me parece muito bom a Valentina ter se inteirado. Você não pensou o mesmo? Ah, então a senhora nunca aceitou o casamento, né? Sabe, a única coisa que eu posso lhe dizer é que me parece muito importante que José Miguel enfrente essa situação antes de se casar com Valentina. Agora, se no fim ela é muito escrupulosa e não aceita que seu futuro marido tenha tido um filho com outra, Ah, e o que vamos fazer? Tem razão. O que vamos fazer? Que jeito, né?